Vamos lá, vamos fazer esse beijinho super gostoso, que não é muito doce, não é joitinho, porque vai creme de leite, então ele não fica tão doce. Esse aqui é leite condensado, 400 gramas, ou então aqui o equivalente a uma caixa ou lata de leite condensado, uma caixa ou lata de creme de leite, meia xícara de coco ralado, uma colher de sopa de manteiga, nós vamos mexer bem esses ingredientes até soltar o fundo da panela, porque a gente quer ele para enrolar, ele precisa ficar bem firme. Ah, gente, eu achei que estava filmando e não estava, tá? Deixa eu começar agora de novo, ó, eu estou fazendo aqui, eu fiz as bolinhas, ó, vou passar nesse, ao invés de passar no coco, vou passar nesse de um lado aqui, porque vai ficar mais bonito, olha como fica lindo. Ó, é esse aqui, ó, que eu estou usando, viu? Da Melken. Ficou bem boa a massa, ó, não ficou muito mole, ficou ótimo. Olha como fica lindo. Acho pequenininho assim, ó, vai ficar mais bonitinho, vou fazer menorzinho agora. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto